Olá, galera do Blend! Hoje é o dia de tutorial com Carla Bernardes. Então, gente, pro tutorial de hoje a gente vai fazer um smokey eye, que é objeto de desejo da mulherada. Já deixei a pele de Carla pronta, a gente usou a base Studio Sculpt da MAC, essa. E aí eu vou delinear a sobrancelha e passar um primer para os olhos, para poder deixar tudo pronto para aplicar a sombra. Como primer, hoje eu estou usando um corretivo meio cremoso, esse é da Kiko, também, esse. Olha o número 5. Existem vários primers, às vezes, alguns mais líquidos, outros, assim, cremosinhos, alguns que são corretivo também serve. Então, eu gosto de fazer a base do smokey eye com sombra marrom, então eu vou usar dois tipos de sombra marrom antes de deixar o olho preto. Algumas pessoas gostam de fazer ele todo pretão, mas eu acho que o segredo de ficar bem bonito é fazer a base meio num tom meio dourado, meio amarronzado. sombra marrom douradinha, que é a Divini Decadence da MAC. Essa é a sombra meio marrom douradinha, que é a Divini Decadence da MAC. Essa. Olha, com um pincel bem fofinho, a gente vai aqui em volta do côncavo, bem de leve, sem pressionar o pincel, dando um contorninho, fazendo um sombreado. E agora eu vim com uma sombra marrom também, bem brilhosa, pra fazer por cima também. Vou usar essa da Kiko, é a número 31, essa aqui. Também nessa área do côncavo, ó, que agora eu vou deixar um pouquinho mais escuro, pra dar bem esse efeito de degradê. Vou sombrear. O primeiro pincel que eu tô usando foi cerdas bem fofinhas, assim, ó. Pra esfumar, um pincel bem de esfumar mesmo. Agora a gente vai começar com o preto. A minha dica é usar um lápis preto. Eu vou usar esse aqui da Natura, mesmo que ele é um lápis jumbo. Fica bem pretão, é legal, é fácil de encontrar, né, de comprar. Isso é pra garantir que o olho fique preto, né, a noite toda. Mesmo que a sombra saia um pouco o excesso, pra garantir que o olho fique bem pretão. E aí vai preencher todo o côncavo. Vou usar um pincel assim, ó, de cerda natural também, pra espalhar. E esse lápis, depois, pra aplicar a sombra preta, daqui por cima. Agora, o segredo pra não deixar marcado, é depois que a gente concluir com o lápis, a gente tem que esfumar esse lápis antes de passar a sombra. Vamos puxar esse lápis pra cima. A gumbar pantry boy, who never knew his place, he said, return the ring, he knows so much about these things. He knows so much about these things. E aí, sombra preta, por cima de todo esse lápis. Eu vou usar a sombra preta da Katarina Hill, da Makeup Palette 2. Ela é bem pigmentada. As coisas da Katarina dá pra comprar pela internet. Aqui é a loja de São Paulo. Ali, quem deve ser com a badesh da Katarina Hill, da K Ikeda, A K Ikeda e da Nikita Hill. Lorna Vejada, influenced by 1950 St. famously this Sol. Esse arbetac�� story video documentation will appear . Realmente, visto que o aparelho que não tem sombra preta é fora do sombra. Agora é que a gente puxa para fazer o esfumado. Os olhos esfumados, rímel, eu vou usar o The Colossal da Maybelline. Já famoso, conhecido. Se ele puxar isso, dá um óbvio, e assim, nesse olho, como ele é todo preto, se você não quiser delinear, delineado é opcional, porque ele não vai aparecer. Tchau. 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 Um pouquinho os olhos Então, pra compor Porque os olhos já estão prontos Eu vou colocar uma boca Laranja Que é tendência já pro verão Então eu vou usar um blush Mais botão de coral e bronze Assim, vou fazer uma misturinha E vou colocar um batom Alaranjado nos lábios Porque o olho já tá bem escuro Então é legal que o lado esteja um pouco mais suave Eu realmente vou fazer uma misturinha Vou colocar o blush laranja Da Makeup Palette 2 Da Katerine E o com o cobertone da MAC É um iluminado também Esse aqui é o iluminador da MAC Deixa eu ver como se tem É verdadeiramente um pó iluminador Corê caju Assim, nessa embalagem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Para fechar, vega as bocas. O que é isso? 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 O que é isso?